O segundo trailer de Homem-Aranha 3 sem volta para casa não mostrou de fato o Tobey Maguire e o Andrew Garfield comprovando que eles estão no filme, mas tem vários trechos desse trailer que indicam totalmente a presença dos dois e aqui eu vou te contar cada um deles e explicar minuciosamente comparando com os vazamentos, então bora aqui comigo Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop e Cia, seja muito bem-vindo Fala galera, estamos aqui para falar e para comprovar aqui com fatos, imagens do trailer e dos vazamentos que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estão no filme e eles apareceram no trailer, ou quase isso vários indícios da participação dos dois, no mínimo na cena final, mas tem muito mais, vai muito além disso Exatamente, e esse aqui é um vídeo para ser praticamente definitivo para você que ainda está negando e não ver que os dois estão realmente no filme e que está com medo e que não sei o que, não sei o que lá Aqui eu vou te comprovar de uma vez por todas que eles estão no filme, então bora aqui comigo Você que é novo aqui já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder mais nenhum vídeo que até o lançamento do filme vai ter muito vídeo ainda falando sobre eles E nesse mês aqui, do dia 16 de novembro até o dia 16 de dezembro, que é quando estreia o filme vai ter vídeo todo dia aqui no canal falando sobre o Homem-Aranha, todos os dias mesmo Então não perde nenhum vídeo, já se inscreve e deixa o sininho ligado para você receber notificação sempre O primeiro momento que comprova que o Peter Parker do Tobey Maguire existe é quando o Dr. Octopus vê o rosto do Homem-Aranha do Tom Holland e fala o seguinte Você não é Peter Parker Ou seja, se ele olha para aquele cara e fala você não é Peter Parker É porque de fato ele veio do universo em que existe um outro Homem-Aranha E o próprio ator, o Alfred Molina, já disse em entrevista que o Dr. Octopus dele Até me engasguei aqui para falar O Dr. Octopus dele é o Dr. Octopus de Homem-Aranha 2 E que ele vai voltar do exato momento ali em que ele está caindo no rio e está indo rumo à morte Não sou eu que estou dizendo, foi o Alfred Molina que falou Ou seja, ele olha para o Tom Holland e fala Você não é o Peter Parker? É porque ele estava esperando ver o rosto do Tobey Maguire Mas tudo bem, de fato, isso não comprova que o Peter Parker do Tobey Maguire está no filme Beleza, eu concordo com você Mas isso comprova que aquela teoria mirabolante de que vão ter três Tom Holland Ela acabou de cair por terra Porque não vai adiantar nada chegar lá no final do filme Outro Homem-Aranha com a roupa do Tobey Maguire Mas com o rosto do Tom Holland Que o Octopus vai falar que não é ele que ele conhece de novo Entendeu? Então, acabou Você aí que acredita na teoria de três Tom Holland Chega Chega de uma vez por todas, hein? Pelo amor de Deus, hein? Estou cansado disso Eu quero saber quem foi a primeira pessoa que pensou nessa teoria Ah não, é uma ideia ótima A Sony teve essa ideia brilhante de ter três Tom Holland Gente, calma, pelo amor de Deus Quem foi, hein? Quem que foi? Aparece Aparece essa pessoa Por favor, eu quero muito conversar com ela Serião Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Doutor Otto Octavius Não, é sério Qual é o seu nome de verdade? Depois, quando o Doutor Octopus está preso na prisão ali do multiverso do Doutor Estranho Tem uma cena das crianças ali, dos jovens, né? O Peter, a MJ e o Nat Conversando com ele, perguntando qual que é o nome dele Ele fala que é Otto Octavius e tudo bem Mas vem cá De verdade Qual que é a graça do nome Otto Octavius? Eu tinha, sei lá, uns oito anos Sei lá, seis anos, sete anos Quando saiu Homem-Aranha 2 Eu nunca dei risada desse nome Pra mim, esse é um nome normal Se uma criança de sete anos não dá risada desse nome Por que que uns marmanjos de, sei lá, quantos anos Quinze, dezessete anos que tem eles no filme Vai tá dando risada daquilo Por quê? Não faz sentido Sem falar que o lugar onde eles estão Não é o mesmo lugar da prisão do multiverso É diferente São lugares diferentes O próprio ator que faz o Ned, o Jacob Batalon Na reação que os atores fizeram do trailer Ele ficou meio confuso com aquela cena A Zendaya também ficou, tipo Não foi isso que a gente gravou Por quê? Porque naquele momento, provavelmente Eles estão perguntando para o Homem-Aranha do Peter Para o Peter Parker, né Do Tobey Maguire ou do Andrew Garfield Qual que é o nome dele? O cara responde Peter Parker E aí sim eles fazem sentido Eles darem risada Aí sim faz sentido Como que você é Peter Parker? Se eu sou o Peter Parker O Tom Holland pode falar Então, aí sim Essa é uma das cenas que comprovam Que o Peter Parker, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield Está no filme Pelo menos um dos dois aqui Aí nesse trecho aqui do trailer Na hora que você para Passa ele bem devagarzinho Tem momentos que esse uniforme Que aparentemente é do Tom Holland Parece ser do Andrew Garfield Com os olhos do Tobey Maguire Com os olhos da máscara do Tobey Maguire E aí a galera está falando Que modificaram isso para o trailer Ficou estranho E na hora que você pausa Aparecem os erros Eu, nessa Eu não vou entrar, tá Eu acho que nesse momento aqui É o uniforme do Tom Holland E é ele mesmo que está nessa cena Tá Mas Pode não ser também Tá Eu só estou falando O que a galera está falando Para você não falar Ah, você esqueceu daquele trecho Não Eu estou trazendo aqui para vocês E estou falando que Eu não acredito Nessa parte em específica Mas o Tobey e o Andrew Estão nessa cena Aí também Com certeza Que é uma das cenas ali Do final do filme Agora um dos momentos Que eu mais gostei Pega só Os andames Ali Na estátua da liberdade Para colocar o escudo Do Capitão América No lugar Da chama ali Da chama acesa Então A estátua da liberdade Ela está em obra Certo E eles vão botar O escudo do Capitão América Para os caras chegarem lá em cima Os trabalhadores da obra Eles precisam de andames E onde foi que vazou Andames Anteriormente Sim Nessas duas fotos Com o Andrew Garfield E o Tobey Maguire E a outra Em 4K Tem até vídeo Desse momento aí Em que o Andrew Garfield Está num lugar Com o andames Que se juntar uma foto Com a outra É a mesma cena E aí Eu te pergunto Como que o cara Daquele vazamento Ia saber Vamos supor que ele seja fake Beleza Como que ele ia saber Que ia ter andames No filme Como que ele ia saber O piso Olha o piso Do trailer E olha o piso Da cena Da foto vazada Como que ele ia saber O piso O piso Gente Pelo amor de Deus A foto As duas agora São reais Aquela que tinha o Tobey Eu ainda Estava com uma qualidade Muito ruim Eu ainda Tipo Hum Não sei Não sei o que Mas a do Andrew Garfield Gente É real Aquela Aquela É 100% Não tem onde tirar Nem pôr E aí recentemente Vazou uma outra foto Dos três juntos Aí tem gente falando Ah essa cabeça aí Foi colocada falsa O Andrew Garfield Tem três orelhas Nessa foto aí Não sei o que Não sei o que Lá A sombra tá estranha Beleza Tá O piso Igual Andame No meio A água Que a estátua da liberdade Fica ali Em frente ao mar E aí E aí Também o cara Adivinhou o piso Foi antes do trailer Sair Que vazou isso Gente Não foi depois Se fosse depois do trailer Aí beleza Você poderia dizer O cara viu no trailer Copiou Colou Beleza Tá E aí E aí E aí E aí E aí E agora E agora Sem falar Que essa imagem Do começo do trailer A primeira imagem do trailer Ela é muito provavelmente Essa imagem aí Com a cabeça do Tom Holland Olha só São idênticas as imagens Eles só fecharam No Tom Holland Que tá muito triste E na frente dele Vai ter o Tobey Maguire E o Andrew Garfield Na hora que você ver o filme Você vai lembrar Aqui Do meu vídeo Muito obrigado Sem falar No maior Possível Vazamento De todos E tinha que vir Do Brasilzão Da massa O Brasilzão Assim Ele é um nível Acima de tudo Eu não faço ideia Como que a Sony Brasil Teve acesso A essa imagem Do lagarto Eu não acredito Que tenha sido proposital Pelo fato De que assim Se fosse pra ser Proposital Por que que eles iam Botar isso escondido No Brasil Que o Brasil Foi o único lugar Do mundo Que teve essa imagem Nenhum outro lugar Como o trailer Ele é enviado Pra todos os lugares Onde vai ter dublagem Ele é enviado pronto Não tem como a Sony Brasil Ter tido acesso Aquele trecho E ter botado lá De propósito Tipo a Sony Grandona Não mandou fazer isso Mas a Sony Brasil Quis deixar um recadinho Pro brasileiro Não tem como Então assim Esse é um mistério Assim gigantesco E pra mim Não faz sentido A Sony gigantesca Lá dos Estados Unidos Do Japão Que é a Sony Ter deixado Esse negócio Só no Brasil Se fosse pra deixar Esse negócio De propósito Ela teria deixado No trailer Pra todo mundo ver Claro que De certa forma Eles saberiam Que alguém ia ver Esse negócio Ia viralizar E tal Depois eles apagam E fingem que nada Aconteceu Beleza Pode até ser Mas enfim E aí você ateu Da teoria De que tem Três Tom Holland Ou que não vai ter Outros Homens Aranhas Então você vai ter Que me dizer Que vai ter o Gasparzinho No filme A Mulher Invisível Quem mais? O Drax O Drax Não é bom De ficar invisível Segundo ele mesmo Vai ver ele Dando um murro No lagarto Porque tem alguém Invisível Dando um murro No lagarto E aí Quem que é? Um murro Pode ser um chute Também Que seja Mas o lagarto Em cima Já que o Tom Holland Tá indo reto Em direção Ao Homem Areia Ah Pelo amor de Deus Vambora galera Tá na hora Tá na hora De você Dar o braço A torcer E é claro Também Que está na hora De você se inscrever No canal E acionar o sininho Pra não perder Mais nenhum vídeo Aqui Próximos dias Vão continuar Saindo vídeos Ainda falando Desse trader De outros vazamentos Informações Tudo que for saindo A gente vai trazer Aqui no canal Então Você se inscreve Você aciona O sininho E deixa Todo mundo Aí na sua casa Ligadinho Nos vazamentos Nas informações De Homem Aranha 3 Sem volta para casa Tamo junto sempre galera Um grande abraço pra você E tchau